Abrindo o bloco, ouvimos os canadenses do Motherload, banda que tem uma característica interessante que é a não utilização do baixo, mas sim as notas do baixo tocadas pelo teclado. Aqui com a faixa Hard Life, do primeiro disco deles, When I Die, de 1969. Em seguida, Caetano Veloso e Os Mutantes, com a histórica É Proibido Proibir, música defendida no Terceiro Festival Internacional da Canção Popular, de 1968. Logo após, a banda O Terço, com Cabala, música do álbum Casa Encantada, de 1976, banda brasileira formada no Rio de Janeiro, em 1968, que misturava rock progressivo ao rock rural. E fechando com a banda Sapo, banda norte-americana que lançou apenas um long play em 1974, aqui com a faixa It's The Music.